Olá, pessoal! Aqui é Fernanda, do Prazer da Literatura. E quais são as vantagens de ser uma solteirona? No vídeo de hoje, eu converso com vocês sobre o livro Solteirona, o direito de escolher a própria vida, da Kate Bollick. Sabe aquela história de que não é você que escolhe os livros que você lê, mas são os próprios livros que escolhem você? Isso foi exatamente o que aconteceu comigo e esse livro da Kate Bollick. Eu vi esse livro em uma livraria, nunca tinha visto esse livro antes e me interessei pela capa, uma capa bem chamativa, essa mulher bonita sentada em um sofá estilo vintage com uma xícara de chá, me identifiquei muito, gostei muito do laranja aqui atrás, não dá para ver direito aqui no vídeo. E quando eu li a premissa do livro, me encantei ainda mais. A premissa do livro da Kate Bollick é resgatar a palavra solteirona do cunho pejorativo e reivindicar às mulheres o direito de escolher a própria vida. E é claro que eu levei o livro imediatamente. A autora do livro, Kate Bollick, é uma jornalista norte-americana. Ela nasceu em 1972 e hoje, aos 45 anos de idade, ela nunca se casou. E nesse livro ela conta a sua jornada como uma mulher solteira na nossa sociedade dos dias de hoje. Ela afirma que cinco mulheres escritoras a auxiliaram e a guiaram durante a sua trajetória, tanto pessoal quanto profissional, e ela chama essas cinco mulheres escritoras de despertadoras, as mulheres que a ajudaram a se despertar. E essas mulheres são as seguintes. Cada uma dessas cinco mulheres viveram em períodos históricos e em circunstâncias diferentes, mas todas elas, assim como Kate, são, ou foram, norte-americanas, escritoras e advogadas do direito da mulher. Eu não conhecia todas essas mulheres, aliás, eu só conhecia as duas últimas, a Edith Wharton e a Charlotte Gilman Perkins, mas gostei muito de conhecer melhor essas duas e de conhecer as outras três. E também fiquei muito interessada em saber como essas mulheres influenciaram a vida e a carreira da Kate Bollick. Agora eu vou falar para vocês, então, um pouquinho sobre essas cinco despertadoras da Kate Bollick. E no final do vídeo eu vou dar um panorama geral da minha opinião sobre essas mulheres, sobre a narrativa da Kate Bollick e a minha opinião geral com relação à leitura do livro. Mas aproveitando que você está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Mas então vamos lá! A primeira despertadora da Kate foi, como eu disse, a Maeve Brennan, que foi uma escritora irlandesa. Essa mulher, a Maeve Brennan, parece ser a despertadora que mais teve um efeito em Kate Bollick, porque ela sempre torna a aparecer durante toda a narrativa. Ela nasceu na Irlanda, mas ela se mudou para os Estados Unidos em 1934, aliás, a Maeve Brennan viveu de 1917 a 1993. Então ela foi para os Estados Unidos aos 17 anos e permaneceu nos Estados Unidos durante o resto da vida. Brennan escreveu para a revista The New Yorker sobre o pseudônimo Senhora Prolixa, a Senhora Prolixa. E esses ensaios que ela publicou na The New Yorker foram reunidos e publicados mais tarde. Aliás, eu estou super interessada para ler essa coleção de ensaios, porque a Maeve Brennan escrevia sobre a vida, as experiências de se viver em Nova York, que é, desde a década de 50 até hoje em dia, uma cidade paradoxalmente super populosa, mas solitária ao mesmo tempo. A Maeve Brennan se destacou pela sua inteligência, pelo seu charme, sua elegância singular na década de 40 e 50. Vocês podem ver pela foto aqui do lado que ela tinha um charme sem igual. E a Brennan se casou, ela se casou com um colega de trabalho, o St. Clair McCalway, mas a união durou apenas cinco anos. Depois que eles se separaram, a Maeve Brennan permaneceu solteirona o resto da vida e aproveitava o tempo que ela tinha livre para escrever. A partir da década de 60 e 70, ela começou a desenvolver problemas mentais e passou a se descuidar da aparência, a não ter uma residência fixa. E morreu em um lar de idosos em 1993, muito esquecida pela sociedade literária e jornalística do mundo inteiro. E a Kate Pollock resgata a Maeve Brennan. Achei muito legal saber mais sobre a vida dessa escritora. Apesar do fim triste, a Maeve Brennan teve uma vida super produtiva, criativamente e literariamente falando. E diferente da maioria das mulheres na sua época, ela teve uma vida com muita liberdade. E foi uma das despertadoras de Kate Pollock, no sentido de que ela inspirou a Kate Pollock a ser uma mulher independente e também a influenciou no estilo de escrita de ensaios. A segunda despertadora da Kate Pollock é, ou foi, a Neith Boyce. Ela foi uma escritora, jornalista e dramaturga norte-americana e ela viveu de 1872 a 1951. Então ela nasceu 45 anos da Maeve Brennan, então era outro período histórico. A Neith Boyce, ela escreveu uma coluna para a Vogue. Aliás, eu não sabia que a Vogue era uma revista tão antiga assim, já desde o final do século XIX que ela existe. E a Neith Boyce escreveu uma coluna para a Vogue que se chamava The Bachelor Girl, ou em português, A Garota Solteira. E nessa coluna ela escrevia sobre os louvores da vida de solteira. E é bom a gente lembrar que na época da Neith Boyce, ser uma mulher solteira era ainda menos comum do que na época de Maeve Brennan. Durante o período, esse período que a Kate Pollock chama de período vitoriano norte-americano, apesar de eu achar estranho chamar um período da história dos Estados Unidos de vitoriano, sendo que a rainha Vitória foi uma rainha inglesa, mas enfim, nesse período de final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, o principal destino das mulheres ainda era se casar. E a Neith Boyce foi completamente e abertamente contra esse plano. Assim como Kate, a Neith Boyce se mudou para Nova York sozinha quando ela era jovem para justamente viver sozinha e para tentar uma carreira na cidade grande. A coluna da Neith Boyce foi super popular e a popularidade dessa coluna ilustra a curiosidade das outras mulheres em saber como que era ou como seria a vida de uma mulher solteira naquela época. A Boyce também se casou, ela se casou com um romancista e escritor da época. Ele também era jornalista, ele se chamava Hutchins Hapgood. Eles se casaram em 1899 e o casamento deles era bem moderno para a época. Era um estilo de casamento aberto. Eles prezavam pela igualdade entre os dois no relacionamento e também os dois tinham ou aparentemente tinham a liberdade de se relacionar com outras pessoas. Porém, esse relacionamento não deu certo porque o Hutchins acabou se revelando uma pessoa muito mais conservadora do que parecia a princípio. Mas a Neith Boyce passou o resto da vida casada até a morte do marido dela em 1944 e a Neith morreu então alguns anos depois, em 1951, aos 79 anos. Então a Neith foi outra despertadora da Kate e principalmente em relação à sua coluna de Bachelor Girl que também inspirou a escrita da Kate Bollick. A terceira despertadora da Kate foi a poeta Edna St. Vincent Millet. Ela viveu de 1892 a 1950, então também no final do século XIX. Além de ser poeta, ela também era dramaturga e ela venceu o prêmio Pulitzer de Poesia no ano de 1923. A Edna era uma mulher que chamava a atenção das pessoas. Ela não era exatamente bonita, mas ela tinha um corpo bonito, ela era baixinha, estilo mignon e chamava a atenção por onde ela passava, tanto a atenção de homens como a atenção de mulheres. Ela ficou conhecida quando ela publicou o romance Renaissance, que ela enviou para um concurso de poemas. O poema dela não venceu o concurso, mas foi considerado por muitos, inclusive pelo ganhador do concurso, como o melhor poema do concurso. Então, houve um grande alvoroço sobre a decisão desse concurso e Edna acabou sendo muito prestigiada e acabou tendo mais visibilidade a partir daí. Assim como Kate e outras das suas despertadoras, a Edna também se mudou para Nova York quando ela era jovem para morar sozinha e para tentar a vida, uma carreira na grande cidade. Ela também passou um tempo viajando, ela passou um tempo morando em Paris. Foi até pedida em casamento em 1920, mas ela recusou. Mas três anos depois, ela se juntou ao time das mulheres casadas. Em 1923, ela casou com Eudine Boasvan. E o Boasvan era uma pessoa que respeitava o estilo de vida da Edna e respeitava também a sua carreira literária, dando espaço para ela escrever e também livrando-a de algumas tarefas domésticas. Eles também tinham um casamento muito moderno para a época, era um casamento aberto e eles permaneceram juntos até 1949, quando o marido morreu. E um ano depois, a Edna morreu vítima de um ataque cardíaco. E esse casamento da Edna é um exemplo de um casamento que não é sufocante, mas um casamento que não limitou a produção artística da Edna e também não limitou a sua liberdade. E por isso também serviu como exemplo modelo para a Kate Bollick, além do trabalho criativo da Edna com poesia. A quarta despertadora da Kate Bollick foi a escritora norte-americana Edith Wharton, que viveu de 1862 a 1937, então ela também nasceu no final do século XIX. Vocês já devem ter ouvido falar em Edith Wharton, eu tenho o livro dela em casa, mas eu ainda não li. Ela ficou famosa por vários livros, mas principalmente por The House of Mirth e também The Age of Innocence, A Idade da Inocência, que até virou filme. Aliás, The Age of Innocence ganhou o prêmio, pude ser de ficção, em 1921, então não é pouca coisa não. E a princípio a Edith Wharton não seria uma despertadora óbvia para uma solteirona como a Kate Bollick, porque a Edith Wharton passou grande parte da sua vida casada. Mas se a gente prestar mais atenção na vida, tanto pessoal como profissional da Edith Wharton, a gente pode ver alguma conexão. Ela se casou com Edward Wharton em 1888, quando ela tinha apenas 23 anos. E ficaram juntos até 1913, então eles permaneceram juntos por 28 anos de casamento. Bastante coisa, não é? A Edith escrevia desde criança, mas não era algo que a sua família aprovasse, porque eles não queriam que o seu nome aparecesse nas publicações, porque naquela época uma mulher que escrevia, uma mulher que trabalhava, não era bem vista pela sociedade. Jane Austen já dizia isso um tempo antes. Ela e o seu marido se deram bem, porque ambos compartilhavam a paixão por viajar. Ambos eram de famílias riquíssimas nos Estados Unidos, então eles podiam se dar ao luxo de passar meses e meses apenas viajando. A Kate Bollick se conectou com a Edith Wharton pela vocação que a Edith Wharton percebeu que o destino dela era realmente escrever. A Kate Bollick achou que ela tinha que admitir isso a ela mesma, que o seu destino também era escrever, e também por causa da paixão das duas mulheres com relação à decoração de interiores. Eu não sabia disso, mas a Edith Wharton publicou um manual de decoração doméstica em 1897, e a Kate Bollick trabalhou durante alguns anos em uma revista de decoração. A Edith se divorciou em 1931, e a maior parte da sua produção artística de ficção aconteceu depois desse período, depois que ela tinha se divorciado. Porque então Edith finalmente voltou a ter tempo para si própria e deixou de lado as obrigações de uma mulher casada da época vitoriana norte-americana. E por fim, a quinta despertadora da Kate Bollick foi a escritora Charlotte Gilman Perkins. Você também já deve ter ouvido falar nela, porque ela escreveu o famoso conto The Yellow Wallpaper, O Papel de Parede Amarelo, publicado em 1892. A Charlotte viveu de 1860 a 1935. E a Charlotte chamou a atenção da Kate por viver uma vida pública, por se doar a causa de outras pessoas, e por reivindicar o direito das mulheres. Quando ela era jovem, a Charlotte se apaixonou por uma amiga sua, chamada Martha Luther. Mas a amiga não retribuiu o seu amor da mesma maneira, então depois disso ela ficou muito tempo sozinha, depois que a amiga se casou. Mas ainda em dúvida se ela era realmente feita para o casamento, ela se casou em 1884 com Charles Walter Stetson. Eles tiveram uma única filha no ano seguinte, mas em 1888 eles se divorciaram, depois de apenas quatro anos de união. Na verdade eles se separaram e se divorciaram formalmente em 1894. A partir de então a Charlotte devotou a sua vida para, em prol da causa das mulheres, em prol dos direitos das mulheres, em causas feministas e revolucionárias. E depois de muito tempo trabalhando em prol de outras mulheres, do direito de outras mulheres como dela mesma, ela se apaixonou no ano de 1900. E se casou com o seu primo, Hilton Gilman. E os dois permaneceram juntos até 1922. E o segundo casamento da Charlotte foi muito diferente do primeiro. Nesse segundo momento, depois que ela já tinha conseguido diversas conquistas para a vida das mulheres, ela percebeu que ela estava finalmente preparada para se apaixonar novamente. Então essas são as cinco despertadoras da Kate Bollick. Gostei muito de saber um pouco mais sobre cada uma delas e a maneira como elas influenciaram a Kate Bollick, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, porque conforme ela vai escrevendo sobre essas cinco mulheres, ela vai intercalando a narrativa com fatos e com experiências dela própria. Então ela conta sobre os seus casos amorosos, sobre seus cursos, sua educação, seus diversos empregos, suas diversas tentativas de se tornar uma escritora, tentativa, fracasso, desistia de tudo, resolvia retomar. E eu acho o jeito que ela escreve muito engraçado, me diverti muito lendo sobre as experiências malucas da Kate. E eu me identifiquei muito com certas experiências, situações pelas quais a Kate passou, como por exemplo a vontade de viver da escrita, mas não saber como, a primeira experiência morando sozinha em uma cidade grande, o prazer de sentar sozinha em uma poltrona confortável com uma xícara de chá e lendo um bom livro. Nesse quesito, eu e a Kate somos muito parecidas. Apesar de que eu não me imagino solteira aos 45 anos, mas, como Kate, né, mas nunca sabemos o futuro. E eu acho muito legal a maneira como a Kate termina o livro. Ela faz justamente o que ela se propôs a fazer, que é desmistificar a palavra solteirona. Que até os dias de hoje é visto como uma palavra negativa, que se refere a mulheres velhas, que não se casaram, mal amadas, com milhares de gatos e sem nada para fazer. Ela quer resgatar essa palavra solteirona e dar um novo significado a ela. Ela dá a seguinte nova definição para a palavra solteirona. A questão que por muito me impunha ser casada ou ser solteira é um binarismo falso. O lugar no qual sempre quis viver, na realidade, onde passei minha vida adulta, não fica entre esses dois polos, mas além deles. Então, a vida, a característica de uma mulher, a essência de uma mulher, vai muito além do fato dela ser casada ou não. Ela diz o seguinte, que ser solteirona é agarrar-se ao que a torna independente e autossuficiente. Isso vale tanto para mulheres casadas, como para mulheres solteiras. O que ela diz com ser solteirona não é um manifesto para que todas as mulheres deixem de casar, que permaneçam solteiras a vida inteira. Não é isso que ela quer dizer com esse livro. O que ela quer é que a mulher tenha o direito de ser independente e autossuficiente. Ela diz o seguinte, se você é solteira, seja porque nunca se casou, se divorciou ou ficou viúva, pode carregar a palavra solteirona como um talismã, um lembrete de que está em boa companhia. A boa companhia de diversas despertadoras, como essas mulheres que permaneceram solteiras por um grande período da vida, ou a sua própria companhia. Você tem que sentir prazer na sua própria companhia. Se você estiver infeliz em um relacionamento, pode usar a palavra solteirona para invocar um tempo em que não estava. E para se lembrar de que ficar sozinha é muitas vezes preferível a permanecer em um relacionamento ruim. Aliás, o importante é ser feliz acima de tudo, solteira, casada, separada, enfim. E para aquelas que estão em relacionamentos felizes, sobretudo as que equilibram trabalho e filhos, solteirona pode ser um código para se lembrarem de reservar um tempo para si mesmas. É claro que a mulher pode e deve, se quiser, ser feliz casada. Mas ela não pode se esquecer de fazer, de ter prazer em sua própria companhia e deixar um tempo para si mesma. Então é isso, pessoal. Gostaria de terminar esse vídeo frisando essa importante premissa do livro da Kate Bollick, que ela não quer que as mulheres sejam solteironas para sempre, mas sim que tenham o direito de escolher as próprias vidas, que tenham o direito de ter liberdade e de serem autossuficientes. E é por isso que esse livro se tornou tão especial para mim, foi uma leitura maravilhosa, me abriu os olhos, acho que foi a época certa para ler esse livro, foi no final do ano, início do ano 2018, então uma troca de anos, uma fase de transição. E é muito importante que as mulheres vão atrás de seus sonhos, que não desistam das suas conquistas, das suas aspirações. E não se esqueça que você pode ser feliz consigo mesma. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um curtir e de compartilhar com todo mundo, principalmente com todas as mulheres solteironas por aí, casadas ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu recomendo e espero que vocês deem uma chance para o livro da Kate Bollick, Solteirona, O Direito de Escolher a Própria Vida. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras.